Bom dia, pessoal! Hoje, finalmente, sexta-feira. A gente acordou agora, tamo indo pra loja e passei aqui no Starbucks pra pegar meu café. Mel não quer aparecer, né? Acordou ainda não. Então a gente vai gravar nosso dia pra vocês. Não sei o que a gente vai fazer hoje, mas mais tarde a gente vai saber juntas. Eu tô terminando de editar meus vlogs de Paris. Aliás, eu já estou editando, vai entrar um vlog. Dá uma olhada no canal. Mas já vai entrar um vlog, tem vlog lá já. E acho que quando vocês verem esse vídeo, deve ter ainda uns dois vlogs pra entrar. Inclusive da travessia no Eurotúnel, que ficou bem legal. Vai entrar segunda-feira à noite. Se vocês querem ver como que é a travessia no canal da mancha, que é o Eurotúnel, aquele túnel que passa por baixo da água, vocês fiquem ligadinhos que foi bem diferente do que eu imaginei que era. Então segunda-feira à noite, ele já está programado pra entrar. Bom, agora eu tô fazendo, editando esse vlog aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que foi o vlog que eu encontrei com as meninas. E a gente foi no Champs-Élysées, andamos por lá. E junto com ele, o vlog do nosso último dia em Paris. A gente... é... eu deixei ele junto. Então tem o vlog aqui do último dia em Paris também. E... como eu falei pra vocês, né? Como eu vlogo todos os dias, um por um ano, vocês estão vendo aí dois vídeos por dia no canal. Que é o vídeo diário e os vídeos de Paris que eu não consegui colocar por lá. Tô editando no Movie Maker, que eu tô no meu computador. Quando eu edito pelo telefone, eu edito pelo iMovie. E quando eu edito em casa, no computador de Max, às vezes eu edito no iMovie também. Mas tô editando. E vocês sabem que eu sempre gosto de passar texto legal pra vocês, né? E eu achei um texto no site do O Segredo, que eu sempre leio, e ele diz sobre felicidade, né? E tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, que ele fala assim, ó. O que é a felicidade e o que fazer pra gente encontrar ela? Quem não quer ser feliz hoje em dia, né, gente? Aí ele fala que felicidade, ela não é encontrada na ausência de problemas, na saúde inabalável, na geração colossal de dinheiro, na produção de notáveis conquistas profissionais, no relacionamento perfeito, no corpo escultural, nem qualquer fator semelhante a essas sedutoras alegorias. Pois existe apenas um caminho específico para o homem se completar. E esse caminho não é outro, senão a busca desenfreada pelo autoconhecimento. Então, às vezes a gente vê mesmo, né, artistas que a gente pensa, Nossa, fulana tem tanto dinheiro, entrou em depressão, se suicidou. Ah, fulana tem tanto dinheiro e é infeliz. Ah, fulana tem tanto dinheiro. Gente, é... Fulana é tão linda e vive triste. Porque a felicidade, ela tá realmente dentro da gente. Você não consegue encontrar felicidade em nada exterior, gente. Infelizmente, não. Sabe? São coisas momentâneas que podem te dar aquela felicidade momentânea, sabe? Você ter dinheiro para fazer as suas coisas, fazer uma viagem legal. Aquilo vai ser uma felicidade momentânea. Mas eu acho, assim, que a felicidade realmente, para você encontrar ela, você tem que se conhecer e ela tá dentro de você. A felicidade, ela não vem de fora para dentro. Ela, sim, é encontrada de dentro para fora, né? O que a gente deve fazer para ser realmente feliz? O otimismo inabalável. A qualidade de valorizar mais as coisas boas, vitórias, do que as ruins, que são suas derrotas. E uma das melhores maneiras de economizar energia, pois aumenta a longevinidade e reduz progressivamente a carga emocional, naturalmente herdada no estressante e angustiante dia a dia. Por quê? Porque, gente, eu, você, acho que todo mundo, a gente dá valor às vitórias, claro que a gente dá valor às vitórias. Mas por que a gente dá tanto valor às nossas derrotas também, né? Por que a gente, acho que a derrota, talvez a gente curta mais uma derrota do que uma vitória. Uma vitória, ela te dá aquela felicidade, parece que momentânea. Se você acontecer alguma coisa de errado, parece que a gente fica se angustiando com isso por meses até, sabe? E a gente parece que vai estar sempre lembrando, a gente vai estar sempre lembrando do que realmente de ruim aconteceu. Parece que a gente não consegue lembrar só das coisas boas, né? Parece que a gente sempre lembra do lado ruim. A segunda opção para você ser extremamente feliz é você ter uma generosidade regular. A virtude de ajudar o próximo é algo que transcende tudo aquilo que o ser humano pode contemplar. É como se o universo retribuísse equitativamente todas as ações caridosas e executadas de bom grado em prol das criaturas aqui viventes. Logicamente, todas essas atitudes precisam ser feitas sempre com absoluta alegria, bom humor e autenticidade. Gente, realmente não tem nada mais gratificante do que você ajudar uma pessoa que precisa e você fazer isso de coração aberto. O meu pai, ele falava muito isso. Se você um dia quer ajudar alguém, ajuda de coração aberto. Porque se você quer ajudar uma pessoa, esquece que um dia lá na frente você vai cobrar isso dessa pessoa. Você não vai chegar, jogar na cara, ai que eu fiz isso pra você lá atrás. Não. Ajuda de coração aberto. Ajuda sempre de coração aberto. Não fica pensando que, ai, eu vou fazer isso por fulano porque lá na frente fulano vai fazer isso por mim. Não, não pense. A terceira coisa que ele fala é sobre a inteligência emocional. Eu estudei muito sobre isso nos livros do Augusto Cury. Ele fala muito sobre isso. É você não se culpar por problemas criados. A mestre. Não se ofender com facilidade. Você conseguir dar o perdão às pessoas é muito importante. E não antecipar infortúnios. São algumas peculiaridades de pessoas emocionalmente inteligentes. Que conseguem se motivar com coisas simples e banais. Pois sabe que a felicidade é algo que acontece sempre do lado de dentro. E nunca do lado de fora. Muito importante, principalmente pra gente que mexe com esse mundo virtual. Que recebe críticas de vários lados. É você ter autoconfiança. A habilidade de fazer com que os julgamentos alheios sejam totalmente irrelevantes pra você. Relativizando as convicções vizinhas e valorizando as particulares. É característica sempre de quem vive pra si mesmo e não para os outros. Lamentavelmente, alguns cidadãos se comportam como se os outros tivessem poder para criticá-los, julgá-los e moldá-los. Transformando sua vida em uma pífia escravidão de ideias causada pela falta de autoestima e especialmente pela pequenez de espírito. Eu vejo muito isso nesse mundo virtual. As pessoas não falam o que elas querem, elas não falam o que elas sentem com medo das críticas que virão de fora. Eu passei por um episódio desse que eu falei o que eu sentia, o que eu quis. Eu fui muito criticada, quem me acompanha sabe, o ano passado. E várias pessoas acabaram, sabe, me criticando por isso. E eu não mudo o meu jeito de ser, gente. Eu falo o que eu acho, eu falo o que eu penso. Eu nunca vou ficar me importando do que as pessoas vão achar do que eu falei. Não, eu acho que as minhas ideias são certas e ponto final. Entendeu? Sou aberta a discussões, sim. Mas se eu vejo uma coisa que realmente não é correspondente aos meus valores, eu vou falar e não tem quem vai dar minha opinião. Não me importo de ser julgada. Não estou nem aí para o que as pessoas falam sobre mim. A última que eu vou falar para vocês é do desprendimento total. O desprendimento total, ele quer dizer a natureza de você não possuir excesso de responsabilidade e nem tampouco neurose excessiva de preocupação. Isso, gente, são duas singularidades que elevam o patamar de ser alegre e o fazem ser mais leve em sua trilha. Assim, esses indivíduos são naturalmente mais tranquilos, desapegados e eles jamais se boicotam, porque aprendem a valorizar a paz interior e nunca nadarem na poça infernal da ansiedade e da vitimização. Eu era mestre nisso. Velejando em águas calmas e pacíficas, dotadas de ventos positivos, que são epanados para dentro de seus estimados amagos. Então, eu acho que tem várias outras coisas, mas essas aí eu acho que foram as mais importantes que eu achei para ler para vocês, porque realmente a gente vive uma busca constante da felicidade, só que muitas pessoas procuram a felicidade do lado exterior, né? Eu vejo, às vezes, é... Putz, sabe? Pessoas... Ai, eu não sei nem o que falar, gente. Pessoas que, sabe, postam 400 mil fotos da barriga sarada dela e a outra pessoa acha que aquilo sim é ser feliz, porque tem uma barriga sarada. Não, não consigo entender essas coisas, sabe? Ai, será que felicidade é você ter uma roupa legal, uma roupa bonita? Sapato de marca, bolsas de marca? Não, isso é legal ter para quem pode, mas isso não é felicidade. Vocês podem ter certeza que isso não é felicidade. A felicidade, ela realmente tem que vir de dentro de você e não de bens que vêm de fora de você. Então, pensem bem nisso. Eu fiz um post lá no Face, meu mesmo, não copiei de ninguém, não. Que eu estava falando, assim, né, com as pessoas que me seguem lá. Aliás, se você não me segue no Facebook, no Instagram, o link está tudo aí embaixo. Que hoje em dia, sabe, eu percebi que para eu ser feliz, eu não dependo de bens materiais para ser feliz. Tipo, uma calça não me faz feliz, uma bolsa não me faz feliz, um sapato não me faz feliz. Hoje, o que me faz ser feliz realmente é, assim, os momentos que eu vivo, né, com a minha família, com meus amigos. E eu acho que é bom quando a gente consegue enxergar isso, sabe? Eu nunca, aliás, gente, eu nunca, nunca fui uma pessoa, assim, super hiper consumista de ter que ter as coisas para eu estar feliz. É claro que a gente quer ter uma roupinha legal, uma roupinha boa, mas nunca ficar naquela obsessão de Ai, que enquanto eu não tiver isso, a felicidade não é plena para mim. Só que hoje, isso ainda caiu mais ainda, sabe? Então, assim, eu gosto de trabalhar, ter meu dinheiro para gastar com coisas boas. Coisas, o que me faz feliz? Me faz feliz viajar com meus filhos, poder dar o melhor para eles. Me faz feliz sentar num bom restaurante, poder comer o que eu quero, sabe? Me faz feliz eu poder passear em lugares que eu quero conhecer, conhecer culturas diferentes. Então, hoje, o que me traz felicidade são essas coisas. Me traz felicidade de estar com a minha família, estar com os meus amigos, nem que seja tomando um café sentado no parque, sabe? Então, eu parei de seguir muitos canais, gente. Muitos canais que eu seguia antes, que eu achava, ai, nossa, que máximo isso. Não é falando mal da pessoa, não. Porque eu acho que cada um também tem sua consciência, cada um sabe o que é melhor para ela. Mas é porque hoje eu não tenho mais saco, sabe? Para ver essas coisas, tipo, essas coisas supérfluas. Eu procuro, assim, pessoas que hoje têm a ver comigo. Conteúdos que têm a ver comigo. Conteúdos que têm a ver com o jeito que eu penso hoje. Gente que eu vejo que também é feliz com as coisas que eu acho que realmente é felicidade. Então, assim, eu não me desinscrevi desses canais, não. Mas eu simplesmente parei, sabe? De ver vários vídeos que eu acho que hoje não condiz, assim, com as coisas que eu realmente gosto. Com as coisas que eu realmente penso. Como eu falei para vocês um pouquinho antes, né? Sobre a felicidade. Eu acho que a felicidade, ela está muito mais dentro da gente, entendeu? Você não... A gente não tem como... Ai, tem gente que fala, ai, dinheiro não compra a felicidade. Manda buscar. Sim, claro que ter dinheiro é bom, gente. Não vamos ser hipócrita, né? Claro que você ter dinheiro é bom. Mas para você realizar coisas que você realmente gosta, entendeu? Coisas que realmente vão te dar prazer, né? E é isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que hoje, para mim, a felicidade é isso. É muito mais... Ela é de dentro para fora. Não de fora para dentro. Não tem coisas, assim, que eu vou ver, que eu vou querer. E se eu tiver, elas vão me fazer feliz para o resto da vida? Não. Talvez elas vão me fazer feliz por 10 minutos. É igual uma criança, quando ganha uma boneca, que é muito. Ela brinca ali dois dias com a boneca, depois não sabe nem onde está. É aquela felicidade momentânea, sabe? Então, eu acho que eu sei lá. Acho que eu passei esse nível já. Gente, quem aí ficou curiosa para saber sobre... Para onde o Klo foi? O Klo foi para a América. Ele vai passar, acho que uns três meses lá. Ele... Mas esse vídeo só vai amanhã. Sábado. Meliano falou, não pode contar hoje. É só sábado. Sim, mas o vídeo só vai sábado. Então, assim, o Klo foi para a América. Ele recebeu uma proposta. Que depois, né? Ele conta que é coisa pessoal dele. Ele foi para lá. E, infelizmente, ele deixou a gente aqui em Londres. Os amiguinhos dele vão ficar aqui morrendo de saudade dele. E vamos ver como é que vai ser agora, né? Tomara que dê tudo certo para ele. Torço muito por ele. Klo, se você ver esse vídeo... Love you, meu amigo. Vou morrer de saudade de você. A gente, assim... Estava sempre aqui junto. Estava sempre se falando. Klo foi uma das pessoas maravilhosas que o YouTube trouxe para a minha vida. Assim como o Fábio. Que também está sempre com o Klo. Estava sempre com o Klo. Então, infelizmente, a gente vai ficar um tempo aí, né? Distante agora. Porque agora eu estou aqui na Inglaterra. Ele vai estar lá na América. Mas, a gente vai estar se falando. Vai estar em contato. E eu só tenho a desejar que dê tudo certo para você aí, meu amigo. E, quem sabe, em breve estarei te visitando. Ou em Miami, ou na Califórnia. Só Deus sabe. Beijo para você. Love you. Você foi embora, né? Mas, ó... Não estou sozinha, tá? Gente, esses meninos... Eles me amam. Nossa! Que cheiro! Eles me amam. É lá da sua terra. Ulrich de Varence. Ulrich de Varence? É, o dever. Bonjour! É, perfumé, espanté de nigrinhé. Oh, bonjour! Parabaiané? Parabaiané. Oh, parapainé? Parapainé. Gente, pai, entra aqui, ó. Vem me falar. E a gente está falando com o Clou aqui no Zap Zap. Eu acho que é esse aqui. É, ele mandou um monte de mensagem aqui, eu vi agora.